Puxa lá! Puxa lá! Sai! 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 Já põe a leite! Puxa lá! Puxa lá! O que vai fazer aqui? Rapaz, cês saem para outra vez? Põe! Puxa lá! Puxa lá! Puxa! 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 O que está aqui? Puxa! 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 Ela tem lá onde ela! Oh! Eu sou no levo! Puxa! Puxa! Vai! Puxa! Puxa! Vamos sair deima! Enção Puxa. Puxa! 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 Ura! Ura! Fala! Manda para aqui! Para aí que já vou para baixo, para aí! Opa! Quer girar, quer girar um copo ou não? Copo! Opa! É preciso arranjar lenha primeiro, pá! Já ali é a lenha, caralho! Já está a queimar a lenha! Já fomos nós à lenha, já ali é a lenha que chega! Opa! Olha que buscá em cima! Olha que buscá em cima! Já vai! Para aí, ódio! Para aí, ódio! Aqui na água não fazem força, pá! Aqui na água não fazem força! Cuidado! 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 Ei! Nós estamos puxando aqui fora! Vai! Ai! Ai! Opa! 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 Olha! Opa! 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 Olha! Vai lá fazer um whisky para mim! Quer um whisky? Já vou! Ah, pois! Mas está ao contrário! Onde é que é o copo que estou vendo? Não, não estou a ouvir! Espera aí! Espera! Espera! É isso aqui! Para baixo? Deixa aqui para baixo que ele levanta depois! Espera, espera! Tira-lhe, olha aí! Tira-lhe, olha aí! Sim! Olha aí, olha aí! Olha aí, olha aí, olha aí! Você estava usando a sociça, hein? Ah, olha aqui! Você tem que viva o que a gente for, né? Ah! Mais eu, não, não! Que, por... É mesmo que eu não perco, não! Vamos lá, aqui é um quidinho de nós. Olá! Tudo bem? Você está vendo? Nós não queremos arroz e não. A mim e o meu, Toni, e o meu? Aí! Agora viva, talhas! Talha! Como é que é? Não se porta a essa merda. Não! Agora viva, talhas! Ai, coisinha! Ei, nós já sabemos o vinho. O vinho está ali para e já o vou tirar. E as mulheres são verdes, não era.